Para fazermos a aferição do penetrômetro, podemos usar uma balança. Neste exemplo, temos uma balança analítica. Colocamos uma força na balança e temos a medição dessa força pelo penetrômetro e a balança. Observe que a balança marca aproximadamente 2.960 gramas, ou seja, quase 3 quilos. E o ponteiro do penetrômetro também, ou seja, nesse caso o penetrômetro está medindo corretamente.